O sul do Maranhão hoje, da cidade de Balsas, de um trabalho da Polícia Federal. Vou falar com a Valéria Cristina. Valéria, é uma resposta a um tipo de crime que amedronta as pessoas, mas que agora a polícia tá dando resposta também, não é? Dinheiro apreendido. Olá, Mônica. Olá pra quem nos assiste. Pois é, a gente começa com essa operação que aconteceu no município de Balsas. Essa operação aconteceu ontem, deflagrada pela Polícia Federal. E aí, gente, nessa operação, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão em uma casa no município de Balsas, que lá recuperou R$ 29 mil levado por criminosos de um caixa eletrônico da Agência da Caixa Econômica Federal, que foi invadida por criminosos, né? Explodiram caixas eletrônicos no último dia 28, no mês passado. A gente até noticiou esse caso aqui no Mais Maranhão, e até falamos sobre a questão do atendimento lá na agência, que ficou suspenso por tempo indeterminado por causa da ação dos criminosos. E aí a Polícia Federal conseguiu recuperar esse valor. A polícia disse ainda que a casa tava sendo usada como local de depósito do dinheiro roubado no arrombamento da agência. E aí a gente tá vendo imagens do que foi apreendido lá nessa residência. As cédulas ainda estavam sujas e também foram encontrados aí substâncias de outros processos utilizados no caso do processo de lavagem, né? Segundo a Polícia Federal. A polícia disse que apesar da apreensão, ninguém foi preso aí nessa operação. Tomara que se chegue, né? As pessoas que estavam com esse dinheiro. Vou pedir pra produção colocar as imagens novamente. Gente, é bem interessante da gente ver. Gente, isso aí dentro dessa garrafa de bebida é dinheiro que tá sendo literalmente lavado. E isso porque o dinheiro quando sai da máquina lá do caixa eletrônico, saiu com manchas de tinta. Que isso é um dispositivo do próprio caixa eletrônico pra marcar que essas cédulas foram roubadas. É dinheiro que não poderia estar circulando. E aí a polícia pegou em flagrante tudo. O dinheiro sendo lavado, as cédulas ainda sujas. Parabéns à Polícia Federal. E vamos continuar acompanhando tudo isso pra saber se as pessoas também vão ser presas. Até porque esse tipo de crime assusta muito as cidades aqui no Maranhão. É o chamado novo cangaço, né? Que os criminosos entram nas cidades, amedrontam, fazem reféns pra levar dinheiro de caixas eletrônicos. Então essa resposta da Polícia Federal é importantíssima. Pelo menos cinco casos já aconteceram no Maranhão do final de 2021 até agora. Então essa resposta, essa investigação é de fato muito bem-vinda e muito necessária. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.